A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 1 a 12 Naquele tempo Jesus falou às multidões e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam, amarram o pesar dos fardos e os colocam nos ombros dos outros mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestres quanto a vós nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai aquele que está nos céus não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia Cristo pelo contrário o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado caríssimo irmão, caríssima irmã, durante esses dias dentro do congresso eucarístico nacional que acontece aqui em Belém temos muitas manifestações religiosas as celebrações das santas missas, as procissões, a oração, a piedade do povo a presença dos bispos, sacerdotes, diáconos o Brasil inteiro aqui representado todas essas coisas são bonitas mas pedem de nossa parte a grande responsabilidade de sermos coerentes com aquilo que nós anunciamos rezamos rezamos e manifestamos externamente espírito de serviço humildade prontidão não fazer competição por lugares, por cargos se todos nós se todos nós estivermos dispostos a servir se formos os primeiros a tomar a iniciativa da busca do perdão do cumprimento da saudação a iniciativa do diálogo com as pessoas tudo isso é coerente com o Evangelho mas pede de cada um de nós a disposição de nos deixar conduzir pelo próprio Senhor e pela ação do seu Espírito nós todos haveremos de aprender e certamente a experiência desses dias para nós que participamos do Congresso Eucarístico espero que para você também que de casa nos acompanha tenho a certeza de que esta é uma experiência verdadeira de autenticidade de honestidade de retidão na busca da fidelidade a nosso Senhor da coerência com o Evangelho é palavra de vida eterna e na busca da fidelidade a nossa e na busca e na busca